Agora é que você me entende, volte atrás E pare de fingir que não compreendeu Os cegos de Araque não queriam enxergar Mas o problema é seu Mais fácil escapar do blá 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 Virando as costas ou mudando de andar Entre no meu carro, vamos dar nosso rolé É uma abdução Você vai me sincronizar no disco em emoção E o som que vai nos embalar Nós dois uma canção Sempre fui tão positivo, por que não? Entrar na guerra e não ter o meu canhão Prefiro agir com desobediência civil Nada mais normal Ser paciente em pleno ano 2000 Não é preguiça e você ainda não viu Tudo que eu gravei pra você não me esquecer Mas deixou pra lá Você vai ter saudades de ficar um pouco mais Trocar beijinhos e dizer que eu sou o seu rapaz Vou me fantasiar de eterno lar o carnaval E você vai se perguntar Se eu sempre fui ou não O seu rapaz A CIDADE NO BRASIL Agora é que você me entende, não preciso de atenção O som não nos embala, mas acabou-se a canção